Música 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 Que porra de música é essa? Que porra de música é essa? Que porra de música é essa? Que porra de música é essa aqui dentro de casa? Sei lá! Onde está tocando essa porra? Levanta aí! Levanta! Não tem nada comigo não! Cadê essa porra dessa música? Não tem nada comigo não! Ó cara! Tira essa porra daí cara! Tira essa porra dessa música aí cara! Tira essa porra dessa música aí cara! Tô tirando comigo! Ó cara! Tira essa porra daí cara! Não tô brincando não porra! Não tem nada comigo não porra! Se meter a mão em mim eu vou puxar! Puxar o que? Se meter a mão em mim eu vou puxar! Vou puxar! Se meter a mão em mim eu vou puxar! Vou puxar o que? Vou botar a mão em mim eu vou puxar! Vai puxar o que? Tira essa porra dessa música aí porra! Uma vez uma! Parada rapá! Porra! Tira essa merda aí cara! Tira essa merda aí!